Boa tarde a todos, quero cumprimentar os vereadores, vereadora, cumprimentar nossos ouvintes da Rádio Pomerana, nossos internautas, cumprimentar a esposa do vereador Teodoro Hammer, cumprimentar a esposa do vereador Clóvis Brown, sua filha, aqui presente, cumprimentar meu assessor Jovino, assessora Marcela, cumprimentar o doutor Luiz Mil, nosso controlador dessa casa, cumprimentar a Cileide, dos voluntários, presidente dos voluntários, cumprimentar meu amigo Moacir, é uma alegria muito grande estar aqui nessa sessão, os assessores presentes, funcionários e demais pessoas, TV Câmara. 4 de abril de 2022, sessão ordinária nº 9, peço ao primeiro secretário vereador Luciano Alves da Silva que faça a chamada dos senhores vereadores e senhoras vereadoras. Vereador Daí Lurta. Presente. Clóvis Brown. Presente. Elmar Francisco Tom. Presente. Ilimar Vespa. Presente. Ivone Chiliv Guilherme. Presente. Joel Albert. Presente. Joel Ponat. Presente. Luciano Alves da Silva. Presente. Rogério Xereda. Presente. Selene Jasto. Presente. Teodoro Ramey. Presente. Valdemiro Jonas. Presente. E Valdivino Mansky. Presente. Havendo o número legal, em nome de Deus declara aberta a sessão e convido para cantar o hino do município. Valdemiro Jonas. Santa Maria de Getibá, que se cantina os vales e serras, alçam da concertina que a semente germine e não morra as costas cristalinas. Vieram de muito longe esses loiros imigrantes, trazendo a esperança de encontrar novo horizonte. Já de humilde e sofrida, rostos rudestados na mão, nesta luta pela vida, recebam o amor desse chão. Santa Maria de Getibá, que se cantina os vales e serras, alçam da concertina que a semente germine e não morra as costas cristalinas. Santa Maria de Getibá, que se cantina os vales e serras, alçam da concertina que a semente germine e não morra as costas cristalinas. Santa Maria de Getibá, que se cantina os vales e serras, alçam da concertina que a semente germine e não morra as costas cristalinas. A mensagem bíblica escolhida pelo vereador Adair Lu para a sessão de hoje se encontra em João capítulo 14, versículo 1 a 6, que passa a fazer a leitura. Jesus disse, Jesus disse, não fiquem aflitos, creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitos quartos e eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, e depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo para que onde eu estiver, vocês também, e vocês estejam também, e vocês conheçam o caminho para o lugar onde eu vou. Então, Tomé perguntou, Senhor, nós não somos, sabemos aonde é que o Senhor vai, como podemos saber o caminho? Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o pai a não ser por mim. Até aqui. Coloco em votação a ata da sessão ordinária número 8, realizada no dia 28 de março de 2022. Aqueles que aprovam, permaneça como estão. Aprovado. Solicito ao secretário da mesa, vereador Luciano Alves da Silva, que faça a leitura do expediente. Câmara Municipal, Santa Maria de Getibá, Estado do Espírito Santo, indicação número 11, barra 2022. Indica ao chefe do poder executivo a construção de um muro de contenção ao lado do cemitério municipal e de uma escadaria para acesso à Casa Mortuara no centro neste município. Senhor Presidente, senhores vereadores e senhora vereadora. A Câmara Municipal de Santa Maria de Getibá, Espírito Santo, por meio dos vereadores e vereador abaixo assinados, usando o permissível do artigo 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Getibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a construção de um muro de contenção ao lado do cemitério municipal, iniciando-se na rua Herman Repke até a rua Tarso Bartolini Titz, bem como a construção de uma escadaria para acesso à Casa Mortuara no centro neste município. Justifica-se a indicação, tendo em vista as péssimas condições em que o local se encontra, inclusive com risco de novos deslizamentos de terra, que podem comprometer a estrutura da Casa Mortuara, gerando insegurança e desconforto aos usuários. A proposta é a reivindicação de muitos munícipes que transitam pelo referido local, para que se adotem as medidas cabíveis a fim de evitar acidentes pela falta de infraestrutura adequada. Ressalte-se também a necessidade da construção de uma escadaria de concreto para acesso à Casa Mortuara, tendo como finalidade melhorar a acessibilidade e proporcionar segurança aos que ali transitam, tendo em vista que no local existe apenas uma escada improvisada no barranco. Diante do exposto, solicitamos o apoio dos demais nobres vereadores e vereadoras dessa Casa de Leis, para aprovar por unanimidade a presente indicação e, desde já, requeremos também o devido acatamento da indicação pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 25 de fevereiro de 2022. Vereadores e vereadora, Rogério Scherede, Theodoro Rame, Ivone Chiliv, Guilherme e Limar Vesper. Câmara Municipal, Santa Maria de Atibá, Estado do Espírito Santo, indicação número 14, barra 2022. Indica ao chefe do Poder Executivo oferecer um café da manhã aos pacientes e usuários do transporte da saúde neste município. Senhor Presidente, senhores vereadores e senhora vereadora. A Câmara Municipal de Santa Maria de Atibá, Espírito Santo, por meio da vereadora, primeira vice-presidente, Ivone Chiliv, Guilherme, conforme o artigo 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Atibá, indica ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal oferecer um café da manhã aos pacientes e usuários do transporte de saúde neste município. A Secretaria Municipal de Saúde disponibiliza diariamente transporte gratuito para o deslocamento dos munícipes que realizam consultas, exames ou tratamento pelo SUS fora do município, principalmente na Grande Vitória. Devido ao horário de saída, 4 horas da manhã, preocupações, ansiedade ou mesmo falta de condições financeiras, muitos pacientes não se alimentam corretamente passando o dia ou parte deles sem uma alimentação adequada. Sabemos que o café da manhã é muito importante para a saúde, sendo a primeira refeição do dia, essencial para garantir o bom funcionamento do organismo, para a realização de atividades do dia a dia, neste caso, uma boa disponibilidade de energia para enfrentar a viagem, o que por si só não é fácil quando se trata de saúde. Desta forma, solicito a viabilidade de conceder aos usuários do transporte público de saúde um café da manhã no embarque, sendo que, para alguns, poderá ser o único alimento do dia. Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres vereadores e vereadoras para a aprovação da presente indicação, bem como o acatamento do excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 10 de março de 2022, vereadora Ivone Chiliv, Guilherme, Câmara Municipal, Santa Maria de Atibar, Estado do Espírito Santo, indicação número 15, barra 2022. Indica ao chefe do Poder Executivo a criação do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. Senhor Presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santa Maria de Atibar, por meio dos vereadores abaixo-assinados, usando o permissível do artigo 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Atibar, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a criação do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. O Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência é um órgão colegiado de composição paratária entre governo e sociedade civil de caráter público permanente, deliberativo com a finalidade de zelar pelo cumprimento dos direitos da pessoa com deficiência e assegurar participação da sociedade civil na elaboração, acompanhamento e controle da política pública municipal da pessoa com deficiência. Os Conselhos Municipais de Direito das Pessoas Portadoras de Deficiência devem ser criados e implementados através de projetos de lei municipais por proposta do Poder Executivo ou da sociedade civil organizada aprovados pelo Poder Legislativo. Sugerimos, portanto, ao Executivo Municipal a criação do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência de Santa Maria de Atibar, com o propósito de fiscalizar as políticas públicas e ações voltadas para a concretização dos direitos da pessoa com deficiência em nossa cidade. Diante do exposto, solicitamos o apoio dos demais nobres vereadores e vereadoras dessa Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação. Desde já requeremos também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 25 de março de 2022. Vereadores, Luciano Alves da Silva, A, da Ilurte. Prefeitura Municipal, Santa Maria de Atibar, Estado do Espírito Santo, ofício número 194, barra 2022. Ao excelentíssimo senhor vereador, Omar Francisco Tom, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Atibar. Assunto, aprovação da prestação de contas anual do exercício de 2019, responsável, Hilário Repke. Senhor presidente, senhoras vereadoras e senhores vereadores, considerando o ofício número 045, barra 2021, informando quanto ao parecer prévio do Tribunal de Contas, traço 097, barra 2021, proferido no processo do Tribunal de Contas, traço 2.962, barra 2020, que trata da prestação de contas anual do Poder Executivo de 2019 da Prefeitura Municipal de Santa Maria de Atibar, de responsabilidade de Hilário Repke, que foi encaminhado para a Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, e para o relator de plenário, vereador Valdemiro Jonas, o qual foi sorteado em sessão ordinária para a elaboração do relatório e parecer, e após foi submetido à discussão e votação na sessão legislativa ordinária número 07, barra 2022, e aprovado por unanimidade. Considerando o decreto legislativo, número 1, barra 2022, que aprova o parecer prévio do Tribunal de Contas, 097, barra 2021, proferido no processo Tribunal de Contas, traço 2.962, barra 2020, que aprova a prestação de contas referente ao exercício de 2019 da Prefeitura Municipal de Santa Maria de Atibar. Vimos por meio deste agradecer a vossas senhorias, bem como ao relator de plenário, Valdemiro Jonas, pela atenção dedicada neste processo de apreciação dessa prestação de contas, a qual foi apresentada de forma lícita e correta, representando a lisura processual da gestão, visando sempre pela manutenção dos serviços públicos de forma eficiente e eficaz, contribuindo para o desenvolvimento do município, de forma conjunta, oferecendo aos munícipes os melhores e eficientes serviços públicos. Assim, agradecemos pela aprovação e aproveitamos a oportunidade, apresentamos os nossos mais cordiais e respeitosos cumprimentos no subscrevendo. Atenciosamente, Prefeito Municipal Hilário Reppig. Prefeitura Municipal Santa Maria de Atibar, Estado do Espírito Santo, ofício número 185, barra 2022. Ao excelentíssimo senhor Elmar Francisco Tom, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Atibar, Espírito Santo. Assunto. Encaminha demonstrativos de receita de despesas referente ao mês de fevereiro de 2022. Senhor presidente, considerando o teor dessa ICSEC FAS, G. Conte, número 005, barra 2022, da Gerência de Contabilidade, protocolizada em 21 de 3 de 2022, sobre o número 2862, barra 2022, solicitando o envio à Câmara Municipal, encaminhamos anexos demonstrativos de receita e despesa referente ao mês de fevereiro de 2022. No INSEJO, apresentamos-lhes os nossos cordiais e respectivos cumprimentos e nos subscrevemos. Atenciosamente, Prefeito Municipal Hilário Reppig. Secretaria do Estado da Educação, EEEFM Graça Aranha, Rua Alfredo Potratz, número 131, Centro Santa Maria de Atibar, Espírito Santo, CEP 29.645.000. Ofício número 33, barra 2022. Nota de esclarecimento. A Escola Graça Aranha vem a público esclarecer informações a respeito de supostos descartes irregulares de máscaras de proteção com o brasão da escola. Reiteramos o compromisso e o zelo com a gestão do patrimônio público, postura que pode ser verificada junto à comunidade escolar. Em fevereiro deste ano, a escola foi vítima de vandalismo, ocasião em que foram saqueados alguns materiais da instituição. Informamos ainda que o furto foi prontamente comunicado às autoridades competentes para as providências cabíveis. A equipe gestora se coloca à disposição para maiores esclarecimentos sobre a questão levantada. A Câmara Municipal de Vereadores do município de Santa Maria de Atibar, Espírito Santo. Ao presidente, senhor Elmar Francisco Tom, Denilson Aparecido Garcia, diretor da Escola Graça Aranha. Em caminho às indicações para a ordem do dia da próxima sessão ordinária. Nós não temos nenhum orador escrito no pequeno expediente, nós temos oito vereadores escritos no grande expediente. Convido a primeira vereadora, Selene Jastro. Cumprimento o presidente Elmar Francisco Tom, todos os meus colegas vereadores, minha colega vereadora Ivone. Também quero cumprimentar os ouvintes da Rádio Pomerano, os internautas, e também a todos que se encontram aqui neste plenário, assistindo a nossa sessão. Hoje, foi até convocada a nossa secretária, mas por motivo que ela não estava passando bem, que eu passei na secretaria, fui informada que ela não viria hoje. Mas eu fui procurar saber a questão, como é que estava a contratação dos médios, porque eu sabia que tinha em vista que tinha médios que estavam querendo vir, para trabalhar lá em São João de Garrafão. E assim, fui também informado que ele foi lá, olhou, mas como a distância é muito grande, então isso muitas das vezes impede que o médico vá até lá, ele não quer ir. E aí eu queria pedir ao prefeito, nosso prefeito Hilário Rê, porque a nossa secretária de saúde, que revesse a situação do transporte, porque nós tínhamos transporte para os médicos, para a equipe dos PSF, uns anos atrás, e assim foi tirado, em 2020, para, então, quem fosse contratado de recurso próprio, deveria ir com o seu veículo, deveria estar às sete horas na localidade, mas por causa dessa situação, muitas das vezes o médico, ele deixa de ir lá para Garrafão, São João de Garrafão, ou seja, lá nos Gonçalves, que é Rio Lamego. Às vezes vem um recém-formado, ele não tem nem carro, ele não tem nem habilitação, e daí fica difícil ele ir lá trabalhar. E a gente sabe também que o preço do combustível subiu muito, então, ele vai falar, eu quero vir para o centro, porque aqui no centro também tem vaga, eu vou ficar aqui no centro. Então, eu penso que a única solução que a gente tem para Garrafão e também talvez até para as outras equipes, porque já estou sabendo que mais uma médica vai pedir resição do contrato de Alto Santa Maria, porque ela passou na residência. Então, assim, da gente voltar atrás e dar de novo transporte para esses médicos, para poder a gente não ficar tão desassistido nas unidades de saúde, porque isso é um bem para o nosso município, e também a prefeitura não vai gastar tanto, não vai onerar tanto, porque, assim, para a equipe dos mais médicos, para os médicos dos mais médicos, eles têm que dar o transporte, que isso está na lei. Então, é só para aqueles médicos que são contratados com recurso próprio, que trabalham 40 horas nas unidades. Então, daí, assim, eu queria muito que pudesse estar sentando, fazer uma reunião e ver essa viabilidade para poder a gente conseguir levar os médicos para mais longe de novo. Eu até falei que a gente não, a gente poderia fazer, eles poderiam lá fazer a tantos quilômetros. De repente, aqui no centro, quem mora aqui no centro, as unidades aqui do centro, que são do São Luís, Vila Getibá, aqui no centro, não teria necessidade de transporte, porque aqui a gente tem até o ônibus circular, a gente também é muito fácil, até para ir a pé dá para ir. Mas agora, essas unidades de saúde, que são mais longas, retiradas daqui de Santa Maria, que voltasse de novo o transporte para essas equipes dos médicos. E também o trabalho facilita. Às vezes, ele tem que fazer uma visita de urgência, e se o carro estiver lá, ele pode estar indo lá fazer uma visita a um doente que está acamado, não precisa ser agendado, pode ser naquele dia. Isso vai melhorar muito para o nosso município de novo. Meu muito obrigado. Convido o próximo orador escrito no grande expediente, vereador Joel Ponat. Cumprimento o presidente dessa Casa de Leis, o senhor Márcio Francisco Tom, e também cumprimento os demais aqui no plenário, ao público, aos funcionários. Em nome do meu amigo Valdivino Manso, cumprimento os demais vereadores. E o doutor Luiz Mil, cumprimento os demais aqui no plenário. Quero falar rapidamente, Selene, eu reforço aquilo que você falou, eu acho que isso é válido, que a prefeitura leva, nem que tenha que comprar mais alguns carros, que leva esses médicos até no interior, já que o carro fica lá, ele pode fazer visita nas casas, é muito interessante isso, porque o médico não vai pegar o próprio carro dele para fazer esse tipo de trabalho. Então, já que o carro está lá, ele pode fazer visitas quando é uma pessoa acamada. Eu queria rapidamente falar aqui sobre, nós tivemos uma breve conversa aqui, o Rogério Gredos, Selene, o presidente, nós aqui vereadores, vamos trabalhar isso um pouco, a nossa barragem aqui no nosso município, por causa dessa pesca predatória, que nós temos gente vindo de fora, não que eles não podem vir, mas eu acho que nós temos que ter leis para que as pessoas não coloquem malha fina, jogar tarrafa e pegar os peixes de qualquer maneira, porque, na verdade, quando você pega um peixe na tarrafa, mesmo que um peixe pequeno, que você queira soltar, mas ele é machucado e provavelmente ele morre. Então, nós tínhamos que ter uma fiscalização melhor, nós vamos ter, o Xeredo sugeriu, nós tínhamos uma audiência pública, e nós estamos assinados embaixo, não é, presidente? Para nós trabalharmos isso aí, ter uma fiscalização maior, e até comprar um barco para a Defesa Civil, junto com a Secretaria do Meio Ambiente, para ter essa fiscalização diariamente. Se pegar alguém colocando rede, malha fina, essas coisas, eu acho que não tem necessidade. Se a pessoa quer se divertir, quer vir para curtir a barragem, as pessoas querem pescar, que pesquem com o ançal, que é uma coisa saudável, e eu acho que isso seria de bom tamanho. Porque se eles continuassem todo mundo colocar rede, malha fina, jogar a tarrafa, eles fazem serve durante a noite, e depois eles jogam a tarrafa. Os peixes vão acabar. Então, eu acho que vão trabalhar isso aí, eu tenho certeza, se fosse outro município, se a gente chegasse lá para pescar, da maneira que eles estão vindo aqui para Santa Maria, para pescar na nossa barragem, nós íamos ser multados, nós íamos ser expulsos de lá, nós íamos ser abortados por policiais do meio ambiente, pela Secretaria do Meio Ambiente. Então, eu acho que nós temos que trabalhar isso aí, porque é muito, é muito, uma grande riqueza que nós temos aqui, no nosso município. Permite a parte, por favor? Sim. Na questão da barragem, nós estamos aí aprimorando, na questão também da caça, caça, desmatamento ilegal, ali, avicultores, proprietários, moradores daquela região, e pessoas ali que vão fazer seu lazer, estão muito preocupados com essa caça predatória aí, tem gente que está armando lá, 300 metros de rede lá para pegar peixe. Entendeu? E tem a questão da caça também. É muito... Constantemente, a gente recebe denúncias de caça lá, ilegal, crime ambiental. Então, conto com todos os vereadores, como foi dito por vossa excelência, é uma questão do município, o Mazinho Tom se prontificou, primeiramente, de a gente viabilizar uma data para essa audiência, juntamente com aquela localidade lá de Rio Bonito, e região ali, recreio ali. Muito obrigado. Eu acho que tem até uma pequena, tipo uma associação dos pescadores aqui de Santa Maria, e pedir para eles participarem dessa audiência pública, e para a gente definir o que tem que ser feito naquela barragem. Me permite a parte, vereador Joel? Sim. Tem a associação de Santa Maria, e nós temos a associação de Santa Teresa, que faz parte nesse grupo. E nós estivemos aqui, quando voltamos àquele projeto, aquela vez, o pessoal de Santa Teresa, da associação, estava tudo aqui presente. Então, a gente tem que fazer uma audiência pública, e convidando essa população, porque isso vai ser muito importante. Muito obrigado, vereador. É, segundo relatos de alguns pescadores, que tem gente que vir à noite ali, e de manhã eles descem para vender esses peixes em Vitória. Tudo bem, não que a gente é contra, se tivesse uma... Mas eu acho que não tem uma demanda de peixe para a gente continuar fazendo esse tipo de coisa. Então, os peixes pequenos são destruídos, e não vai demorar, nós não temos peixe aqui na nossa barragem. Em especial, a nossa barragem tem muita mata nativa, e com certeza, como tem muitos animais, bichos selvagens, e com certeza eles são pegos também, não só os peixes. Obrigado, vereadores, e vamos manter junto. Sim? Existe já um projeto de lei feito por mim, o Rogério Gumpes, que trata da... que proíbe a pesca predatória e formação de voluntários para fiscalização. Mas isso aí não foi... Foi feito ainda, essa formação de voluntários, a capacitação dos voluntários. Eu acho que ajudava muito. o que falta nessa represa é eventos esportivos, de pesca esportiva, o que incentivava mais a população se... é preservar a represa. Eu acho que podia ter... o órgão público, a Secretaria de Esporte, podia organizar uma espécie esportiva que futuramente as pessoas olhavam de outro olhar a represa, não para pesca predatória, mas para pesca esportiva. Obrigado. Sim, eu lembro, isso foi no mandato passado, quando o Rogério Gumpes estava aqui, só que depois isso veio, essa conversa não teve procedimentos. Mas eu acho que a fiscalização, Rogério, tem que ser da prefeitura, com meio ambiente e defesa civil, porque se chegar qualquer pescador, vamos supor, uma associação, eles vão ter um grupinho, então é como se um grupo estivesse trabalhando contra o outro. Eu acho que a lei tem que ser para todo mundo igual e quem tem que fiscalizar é o nosso município e os órgãos competentes. Obrigado, vereadores. Convido a próxima oradora escrita no grande expediente, vereadora Ivana Schiriva Guilherme. Uma boa noite a todos aqui presentes, os colegas vereadores, a mesa diretora, o pastor, em especial o Cris, todos os assessores, o Wallace Patrick, os funcionários, sintam-se todos à vontade que a casa é de vocês. Gostaria de falar sobre o dia 2 de abril, que foi segunda-feira, foi o dia do autista, que a PAI faz um belo trabalho em cima dessas crianças. Hoje nós temos um índice muito grande no nosso município, crianças que estão nascendo com autismo, e existem vários graus que tem que ser tratado uma de forma diferente da outra, precisa ter um acompanhamento e quando se tem um laudo, as famílias precisam se adaptar totalmente até se construir essa nova relação com essa criança autista. Vira uma nova rotina, tem que ser tudo modificado. Gostei muito da frase que foi criada para este ano, que o lugar do autista é em todo lugar. Então, muitas vezes, se a família não recebe orientação, nós acabamos nos privando, nós acabamos deixando e escondendo essas crianças que têm o autismo, ou qualquer outra deficiência. Então, a PAI faz um trabalho maravilhoso no nosso município, mesmo sendo uma instituição filantrópica, mas é ajudada por vários órgãos públicos, graças a Deus. E também temos o CREI, que é coordenado pela Secretaria de Educação. Quando Selene, Luciano e eu visitamos as escolas, foi uma coisa que, em todas as escolas, nós recebemos elogios. Selene, foi que as coordenadoras do CREI faziam um ótimo trabalho com todas as crianças especiais. Então, também dizer que tanto a PAI quanto o CREI continuem fazendo esse trabalho, que faz a diferença não só na vida dessa criança, mas na vida daquela família. Também, hoje, dia 4, dia mundial do abandono de animais. Não quer dizer que é para abandonar animais, não, tá, gente? É para parar de abandonar animais. é para cuidar, é para proteger. Quem abandona animais não tem consciência do que está fazendo. Além de ser uma vida, você ainda pode prejudicar outras vidas, porque ela pode até trazer doenças para o ser humano. Então, vamos nos unir, vamos também ajudar. Temos, hoje, alguns órgãos, protetores, Instituto Protetor de Santa Maria, aqui, onde uma funcionária nossa aqui faz parte, a Alessandra. Por que não ajudar mais esses órgãos? Ano passado foi tanto debatido com o colega Valdivino, e aí depois parou. Mas eu acho, acho, não tenho certeza. Do mesmo jeito que eu recebo reclamações, muitos de vocês também recebem. Cachorros abandonados em ruas, não só em garrafão, mas em outros lugares. Pessoas que não têm consciência, levam o animal para passear, deixam lá as fezes, não recolhem. Então, precisa de conscientização não só do abandono de animal, a conscientização do ser humano antes de abandonar. Hoje venho falar um pouquinho da minha indagação sobre ser vereadora. Ser vereadora é fiscalizar, é acompanhar, é discutir leis, aprovar leis, ser intermediária entre população até o executivo, onde muitas vezes nós deixamos a população à mercê das necessidades do povo, as necessidades básicas. Que bom que a Selene já falou sobre a saúde de São João de Garrafão, mas mesmo assim quero continuar falando. nós que moramos muito distantes, São João de Garrafão, vou usar o exemplo de Caramuru, que a gente esteve lá visitando no gabinete itinerante, as comunidades distantes se sentem praticamente perdidas e abandonadas pelo município. Isso não pode acontecer, gente, nós somos do mesmo município. Então, quando a gente faz indicações, a gente já entrega para o executivo o que essas comunidades estão precisando. Nós temos terrenos, por exemplo, em Caramuru, que ano passado, no início do ano, nós fomos lá visitar, a família que doou o terreno falou simplesmente assim, pelo amor de Deus, faça alguma coisa nesse terreno, que seja uma academia, que seja uma pracinha, ou tire esse mato daqui, porque meu pai doou esse terreno para fazer alguma coisa, mas não para ficar num mato, ou senão me devolve um terreno. E eu sou uma pessoa muito positiva e acredito muito que as coisas têm que acontecer. Mas depois de um ano não aconteceu, um ano e três meses ainda não aconteceu, não vi projeto, não está acontecendo. Então, a minha indagação hoje é sobre as comunidades mais distantes. Continuo falando que os jovens estão em botecos e em bares até uma, duas, três horas da manhã porque não tem lazer para eles. nessas comunidades distantes. Muitas coisas acontecem aqui no centro, parabéns, lindos projetos, maravilhosos. Meu sonho é fazer todos eles. Mas a gente também quer no interior. A gente também quer ir em Caramuru, em Rio Posmoso, em Garrafão, no Lamego. A gente também tem o mesmo direito, os mesmos impostos que eles pagam aqui, nós também pagamos. Indicações que foram feitas anos atrás, às vezes eu tenho que concordar com o presidente da casa, isso nunca vai acontecer. Quantas vezes o Mazin fala isso nunca vai ser feito? Depois de um ano e três meses eu já estou começando a acreditar que tem coisas que a gente pede aqui. Realmente, a gente não está sendo porta-voz do povo mais. Não sei o que está acontecendo. Por que que as comunidades mais distantes estão deixando de ser tão assistidas? Isso é em vários setores, principalmente para projetos para nossas crianças, para nossa juventude, mais esporte, mais lazer, mais trabalho na ação social, gente, nós precisamos incluir nossas crianças em projetos na ação social. Vem verba para isso, vem dinheiro para fazer esses trabalhos, e se a gente não cobrar, se a gente cobra, a gente é enjoado. A gente é até, vamos usar uma palavra certa aqui, nós somos perseguidos, talvez, o vereador não pode cobrar porque a gente é perseguido. Então, assim, sou de conversar, gosto de conversar, gosto de deixar tudo planejado, mas a hora de conversar para mim em um certo momento já deu. Agora a gente tem que começar a ver a ação. vereadora Ivone, me permita. Só um momento, não terminei. E eu também gosto de uma parte que meus pais falam assim, por que ninguém acredita mais em política? Porque tudo só acontece no último ano da eleição. Quando começa-se para a nova campanha, as coisas começam a acontecer, a obra para aqui, inaugurar para lá, e é um monte de trem bonito sendo feito. Mas por que não trabalha os quatro anos em prol do povo? Então, assim, hoje, não sei se eu tenho coragem de sair cara a cara para sair pedindo voto para vereador. Porque o nosso papel a gente não está fazendo como vereador. Não adianta eu fazer o meu papel e a outra parte não fazer a dele. Cada um tem que fazer a sua. Sim, presidente? Desculpe interromper na hora. Sim, senhor. Primeiramente, você falou sobre nossas áreas de lazer. se você ver a situação daquele campo de caramuru, de grama sintética, você dá vontade de chorar, de ver o mato que está lá e não terminar aquele campo ainda. Primeiramente, tinha, primeiro aí, tinha o bom de bola, principalmente da nossa comunidade, em recreio. Hoje, não tem mais nada. Abandonaram tudo. Isso é de ficar triste, porque a juventude tem que participar dos eventos, dessa diversão para nós levar essas crianças para esses setores para ir lá, tirar-lhes das coisas ruins. Porque, se nós temos uma área de esporte, nós temos a área de lazer que é a quadra, que leve essa juventude, que leve essas pessoas. Eu tenho certeza, se começar, vai dar o maior apoio, até os grandes vão participar. Com certeza. A família vai. Então, está acontecendo isso no nosso município. Então, eu fico triste, eu passei em Caramuru, vi aquele campo lá, que não terminaram, e a comunidade está cobrando. Eu estive com pessoas da comunidade Caramuru, falaram, mas o que está acontecendo que não termina esse campo? Aí eu falei, é de ficar triste de ver uma obra dessa aí, que agora aquela empresa já fez dois campos em outros lugares, em outros municípios, que poderia estar pronto esse campo de grama sintética na região de Caramuru. Muito obrigado pela parte, vereadora. Permita uma parte para mim, colega vereadora? Eu queria só pegar um gante da fala do presidente. Eu queria que o presidente se informasse do porquê que essa obra está parada. É bom se informar para dar resposta às pessoas que perguntam isso para a gente. Porque eu estive hoje com o prefeito, conversei com o prefeito, até falamos com o dono do proprietário, do Elisio Bege, pelo telefone, para o prefeito conversar com ele pessoalmente por que essa obra está parada. Não é culpa do prefeito, não é culpa de um vereador, não é culpa de um secretário, é simplesmente o governo federal não está dando a liberação dos recursos. Por quê? Porque o prefeito em Santa Maria é PSB e eles são bolsonaristas. Então, politicagem. Essa politicagem suja que o presidente da República está fazendo junto com os ministérios deles. Então, é simplesmente isso que está acontecendo. A verdade, muitas vezes, dói, mas tem que ser falado. E sobre as pracinhas, eu já pedi até para nós fazermos uma pracinha em Caramuru. Mas, onde tem uma pracinha, você quase pede para fechar a pracinha. Eu passei outro dia, eu fui fazer um lanche aqui na rua, eu passei 11 horas, eu pensei, vou dar uma volta lá em frente à prefeitura. Eu passei aqui em frente à prefeitura com medo de tanta gente esquisita que tem lá te encarando. Inclusive, eu botei um vídeo no nosso grupo dos vereadores, onde jovens se batem, tiram sangue uma do outro. Se fizer uma pracinha, tem que colocar logo um DPM junto. Para cada pracinha tem um DPM, porque vira Cracolândia. A nossa rua do lazer aqui está virando Cracolândia. Se ninguém não tomar providências, fechar isso que tem aqui ou botar segurança. O prefeito contratar cinco, seis segurantes toda noite e botar lá para cuidar disso aí. porque os jovens não vão mais para se divertir como era antigamente. Muitos dos jovens vão, mas depois de dez, onze, duas, três horas da manhã, você vê, parece que é um Cracolândia quando você passa em certos lugares em Vitória, onde as pessoas andam igual um zumbi. Obrigado pela parte, colega vereadora. Que isso. Eu acho, tenho certeza, cada um de nós tem o seu ponto de vista diferente sobre isso. Meu ponto de vista é que todo mundo tem direito ao lazer, todo mundo tem direito a levar sua criança a um parque, a levar sua criança a experimentar o esporte. Eu educo meus filhos para o bem, graças a Deus. Tenho um jovem de dezesseis anos que trabalha com a sua família, que estuda e que tem o direito de ter o esporte também. e meu filho mais novo também. Então, a gente tem que correr atrás porque são o direito das crianças. Muito obrigada até o momento. Convido o próximo Hora do Escrito, o vereador Luciano Alves da Silva. Cumprimento o presidente, o meu irmão Francisco Tom. Em nome do meu amigo Ilimar Vespa, eu cumprimento os demais colegas vereadores e vereadoras aqui presentes. Em nome do amigo Alas Patrick, eu cumprimento todos aqui no plenário assistindo a sessão e do amigo Moacir Bernardes. Muito obrigado pela visita e pela presença. Um exemplo de ser humano, pai de família e amigo. Presidente, eu trouxe hoje aqui comigo algumas informações a respeito do Conselho Tutelar de Santa Maria de Atibar, mas ainda me faltaram algumas e irei recorrer aos órgãos competentes para que essas informações cheguem até a mim. Todas as informações. Precisamos estar cientes de deveres e obrigações, não é, doutor Luiz Miu? Precisamos estar cientes de deveres e de cumprir com as nossas obrigações que nos cabem. Então, como fiscalizador do executivo, fiscal do povo para o qual fui eleito, vou reunir mais informações e trazer a toda sociedade santa-mariense o que ocorre no Conselho Tutelar Municipal de Santa Maria de Atibar. Isso vai ficar para a próxima sessão, depois que eu levantar todas as informações. Cumprimento a Rádio Pomerana e os nossos internautas. Em nome da rádio, eu cumprimento o amigo Francisco Carioca. No próximo dia 7 desse mês, o radialista Francisco das Chagas de Oliveira Ferreira, o nosso conhecido Carioca, vai receber na Assembleia Legislativa em Vitória a maior honraria já concedida a um comunicador do Estado do Espírito Santo. Carioca, como é carinhosamente chamado, é um exemplar profissional de comunicação do nosso município. Então, no próximo dia 7, vai receber a comenda Jário Maia. E aí, nas próximas sessões, também, depois do dia 7, traz mais informações. Mas parabéns ao Francisco Carioca por tantos anos à frente da Rádio Pomerana, a qual ajuda demais os nossos munícipes com informações, enfim, em todos os sentidos. Bem, gostaria aqui de deixar os parabéns. De vez em quando, eu, enquanto vereador, e o presidente dessa casa, Elmar Francisco Tom, também vereador e presidente, divergimos democraticamente em algumas opiniões. Ele tem a visão dele, eu tenho as minhas, os colegas vereadores têm a deles, mas hoje, doutor Luiz Mil nos trouxe a prestação de conta entregue a cada vereador, acho que se alguém não recebeu ainda, deve estar aí, que o presidente pediu para que a controladoria nos entregasse. Por esse ato, parabéns ao presidente, continue com essa transparência, porque é isso que o povo quer de nós, de todos nós. Acho que é o quarto mandato da presidência, o quinto presidente, o quarto mandato na presidência da casa, e também indica-se de passagem todos esses mandatos, teve as contas 100% aprovado. Então, por esse ato, por essa atitude, acredito que nunca tenha sido feita, não sei, mas eu fiquei feliz de receber e ler ela. Precisamos aprender a ler, buscar informação, antes de sair proferindo elas de qualquer maneira. Buscar informação é ideal. Também gostaria de saber, de informar que a Secretaria de Saúde já assinou o contrato com a empresa que vai entregar, já estamos aguardando, entregar as duas ambulâncias para o município de Santa Maria Getibá. Isso foi um pedido lá em 6 de junho de 2021, desse humilde vereador, à Secretaria de Saúde, à Secretaria de Planejamento e ao prefeito municipal. Então, demora um pouquinho as coisas, licitação demora, é burocrático, infelizmente, não é da maneira que nós gostaríamos e nem no tempo que nós gostaríamos. Às vezes, a população não tem tempo de esperar e não pode esperar. Mas, está aí, a empresa ganhou as duas ambulâncias, vai ser entregue aos munícipes, gente, que fique claro, a ambulância não é para vereador, não é para prefeito, não é para deputado, a ambulância é para o povo, é para atender o povo em maneira geral. Precisamos ter esse discernimento. A ambulância não é para carona. Então, algumas coisas precisam mudar e existem leis que mudam essas coisas. Por favor. Também agradecer, junto a essa prestação de contas, como estamos na reforma da Câmara, ficamos no andar de cima e acompanhamos também o trabalho dos outros funcionários lá. Então, o Marcos Friedrich faz um ótimo trabalho também aqui na Câmara, sempre estando junto também, junto com uma equipe, um excelente funcionário, fazendo a parte dele da contabilidade. Muito bem lembrado. Ninguém trabalha sozinho em lugar nenhum. Eu trabalho aqui com a minha excelente assessora Fabiana e com os demais colegas. Hoje, o doutor Luiz Mil, eu humildemente, tentando passar a informação para umas pessoas que me procuraram aqui, o doutor Luiz Mil disse que jamais, ninguém, e nem ele, se negou a dar qualquer informação para quem quer que seja que esteja aqui na Câmara Municipal. Nem para um munícipe que procura à Câmara Municipal. Às vezes, acho que procura um pouco, tem pouca procura de munícipes na Câmara Municipal e nem para qualquer um dos funcionários. A mim, nunca foi negada nenhuma informação. Às vezes, a gente esbarra um pouquinho de burocracia desnecessária, mas todas as informações que buscamos, recebemos aqui através da nossa controladoria, da contabilidade, enfim, da diretoria da Câmara, por todos, para os nossos funcionários que aqui estão, para o Fernando, que está ali dentro. Então, é isso, presidente, continue assim. E fiquei feliz, acredite, muito feliz pela prestação de conta, trago e entregue a cada um dos vereadores. Precisamos continuar nessa batida. Isso mostra o respeito que temos e temos que continuar tendo pelo povo. Boa noite a todos. convido o próximo orador escrito, vereador Valdivino Mantzki. Cumprimento nosso presidente, Elmar Francisco Tom, colegas vereadores, vereadoras, nossos assessores, público aqui presente, em nome da Cileide, eu cumprimento a todos os ouvintes que ainda nos ouvem pela rádio e pelos internautas. Sou presidente que me traz aqui na tribuna, eu gostaria de pedir nosso secretário Lindo Mabeja. Nós temos uma calçada na Rua Nova, já tem vários anos, que está bem danificada. É um pedaço pequeno, mas tem gente morando, como todo mundo tem direito de ir e vir, então precisamos olhar também se é pouco, mas temos que consertar. É perigoso, tem gente idosa morando, pode cair, pode quebrar a perna, então quero pedir para o nosso amigo Lindo Mabeja que dê uma olhada nessa calçada na Rua Nova, próximo do supermercado Schultz e ao lado do depósito Esperandil. Também, presidente, eu gostaria muito de pedir alguém responsável pela Cezan. Tem uma prima minha que tem uma obra em andamento lá em Rio Posmoso, ela já pediu para remover uma ramal de água lá desde o ano passado. Ela ainda não conseguiu êxodo com a Cezan. eu não sei por que demora tanto tempo assim. Será que quando as contas não sejam pagas será que eles vão deixar tanto tempo passar sem cortar água? Então, quero pedir alguém responsável da Cezan que poderia lá bem próximo porque ela está precisando urgente remover esse cano de água lá, esse ramal para ela seguir as obras dela porque pedreira tem que receber e se está parada é complicado. Então, quero fazer esse pedido para o nosso Cezan. Também, Joel, quando você falou do Pracinha, realmente aqui é complicado. As nossas vigias da Prefeitura estão sendo ameaçadas. Outro dia, um vigia me parou aqui para conversar comigo. Ele falou assim, à noite tem mais ou menos uns 200, 300 jovens rodando aqui, fumando droga, fazendo bagunça e eles não podem nem mostrar as caras senão eles invadem a Prefeitura. Enxuga a porta da Prefeitura e faz uma baderna. Então, Rogério, eu espero que nós vamos conseguir mais policiais que todo final de semana a partir de quinta-feira que a polícia pode dar uma vasculhada aqui em volta da Prefeitura e botar moral nesses meninos porque se o pai não dá alguém tem que dar moral porque é muito complicado. Menino de 12, 13 anos na rua fumando droga, vendendo droga é complicado. Então, eu gostaria de reforçar com o meu amigo Rogério e com o nosso amigo Kempim, sargento, que sempre, todo final de semana puder dar uma olhada aqui com carinho na nossa pracinha. Quero aqui mais uma vez pedir ao meu querido prefeito Hilário Rup que consiga fazer uma multirão para o São Sebastião o povo cobra muito e a realidade está lá a estrada está muito suja e as canaletas estão todas cheias de terra então o povo está pedindo muito uma limpeza naquele asfalto. Já foi feito o multirão já foi feito a limpeza lá em Recreio parece já foi feito para o Santa Maria então quero pedir com muito carinho que olhe e consiga fazer uma multirão para atender também o nosso asfalto de São Sebastião. Muito obrigado. Convido o próximo orador escrito no grande expediente vereador Rogério Schreda Boa noite a todos cumprimento a mesa presidente Omar Francisco Tom Ivone Schliever Luciano em nome de Teuda Hammer cumprimento os demais vereadores e vereadoras em nome de Moacir nosso conterrâneo nosso amigo cumprimento todos os demais aqui presentes doutor Luiz Mil em nome de vossa senhoria todos os funcionários dessa casa de lei realmente essa pracinha já foi assunto nessa casa de lei por várias e várias vezes são menores infratores os pais infelizmente não conseguem dominá-los aí fica a cargo da polícia militar tentar endireitá-los e é uma árdua omissão porque são menores são menores infratores o que que dá? me permite uma parte pois não realmente esse assunto vem sendo bastante debatido aqui na Câmara Municipal mas estamos invertendo aí os papéis criança de 10 11 12 13 anos responsável 14 é os pais gente tem que ser os pais se nós formos colocar a culpa na polícia toda vez que encontrar uma criança igual eu encontrei semana passada crianças com garrafa de vodka e coca-cola tomando aqui na frente da câmara e os pais dessa criança onde estão? mas se a polícia pega dá um enquadro coloca na parede aparece tudo enquanto é tipo de lei para pegar o policial e botar na cadeia mas o pai irresponsável o pai irresponsável que deixa seus filhos saírem sozinhos da rua com 10 11 12 anos para beber fumar tinha que responsabilizar os pais dessa criança os pais dessas crianças tinham que ser responsabilizados eu tenho uma filha de 13 anos ela não sai na rua sozinha porque ela ainda tem um pai ela ainda tem uma mãe ela ainda tem um avô e uma avó que ama ela temos que parar de transferir responsabilidades porque se não daqui a pouco vai ter que ter uma polícia para cada pessoa um policial para cada pessoa e não estou aqui dizendo que a polícia não deve fazer o trabalho dela não mas faça o trabalho coloca uma criança dessa na parede para você ver e deixa alguém passar e achar que aquilo está errado e filmar não tem muito tempo atrás uma policial um cidadão do mal inclusive chegou para assaltar umas pessoas no ponto de ônibus você deve lembrar e a policial sacou sua arma e efetuou o disparo foi presa e teve que se defender por defender a vida dos outros os vigias tio você tem razão não sai da prefeitura mesmo não e se eu sou eles eu não saio mesmo não eu não sou louco não sou doido passa em volta dessa prefeitura aqui na sexta-feira para você ver nas sete oito oito nove horas da noite no sábado passa para vocês verem então é preciso mudar a maneira de olhar para essas coisas é preciso fazer o que a vereadora Ivone pediu investir em esporte investir em investir nas crianças mas o principal que tem que investir nas suas crianças chama-se pai e mãe é pai e mãe que tem que que tem que que investir nos seus filhos olhar seus filhos cuidar dos seus filhos o Joel tem um filho casado tem netinho no sábado 11 horas se ele mandar uma mensagem para ele ele responde ele sabe onde ele está temos os órgãos que olham ou dizem que olham isso é que vamos apurar mas precisamos responsabilizar os pais também porque que deixam seus filhos de 10 11 12 13 anos na rua beberem obrigado pela parte desculpa pelo tempo pois não ficou à vontade então é muito fácil soltar um menino de 12 13 anos na rua e falar a polícia toma conta a polícia já tem os problemas dela para tomar conta muitos mais graves do que esses menores a família tem que se posicionar os pais tem que se posicionar porque se não tem educação em casa não vai ter na rua isso aí vai ao confronto da lei eles vão pagar da mais forma cruel que pode ser até a morte por envolvimento em crimes em drogas voltando ao raciocínio aqui dia 29 terça-feira às 8 horas participei da Assembleia Geral Ordinária do Hospital Concórdia muito importante foi ali no auditório da Igreja da Confissão Luterana do Brasil lá teve a prestação de contas do exercício anterior relatório de atividades do hospital foram debatidos vários e vários assuntos relacionados à saúde do município e me deixou muito preocupado que o hospital hoje está num déficit num valor de aproximadamente 600 mil reais está sobrevivendo com esse débito aí mês após mês então foram lá relacionados vários assuntos dentre eles esse aí dia 31 participei de uma passeata no centro de Santa Maria de Getibá em mobilização contra a violência doméstica contra o feminicídio de importantíssima causa para o município de Santa Maria de Getibá tendo em vista que o nosso município que é público e notório como temos aqui caso de Maria da Penha essa violência contra a mulher após a passeata teve um culto no galpão da feira daqui da prefeitura onde teve um depoimento de uma moça lá que ela foi vítima de violência doméstica por vários anos realmente comovente então ali se provou como é difícil as mulheres se manifestarem para denunciar esses mau caráteres aí esses agressores na ocasião teve junto lá minha colega Selene Jastro o vice-prefeito senhor Florentino e parabenizo a ação social através da secretária Neucelina Espíndola pela essa organização isso foi muito importante no nosso município foram cerca de 300 pessoas que participaram foi muito bonito mesmo também no dia 31 às 18 horas participei de uma Assembleia Geral Ordinária na APAI questão de prestação de conta relatório de atividade lá estiveram membros da diretoria sócios usuários funcionários e outras autoridades como é importante dona Selene Jastro a emenda parlamentar para aquela instituição foi citado o nome da senhora lá que através da senhora conseguiram uma emenda de 100 mil reais do deputado Ted Conte então já deixo aqui meus agradecimentos à senhora através da diretoria da APAI também deputada Dilso Espíndola deputado Majeski e deputado federal Evair de Mello é porque o exercício de 2021 que eles prestaram conta então é muito importante nós como vereadores Adair é um lutador dessa causa Elimar Luciano demais vereadores sempre que puderem conseguir algum tipo de emenda parlamentar para aquela instituição da APAI porque o trabalho que eles fazem lá é de suma importância para as nossas crianças a questão do autismo eles tem um índice lá de aumento de 41% questão de autismo sobre antes de pedir a emenda eu fui procurar para que mais se precisaria emenda então sim foi pedido para custeio porque quando nossos colegas vereadores alguém for pedir emenda porque para custeio ela pode ser usada em várias áreas agora as vezes você pede para alguma material ou outra coisa já especificado para que que é então esse dinheiro tem que ser usado para aquilo então as vezes eu não quero questionar meu Elimar Vespa eu vi que ele pediu um aparelho de ultrassão eu sei que nosso hospital ele tem um aparelho de ultrassão já tem tempo mas não tem médico para poder usar esse aparelho de ultrassão então assim tem que não sei se você está sabendo mas que eu sei que tem um aparelho de ultrassão que não está sendo usado porque estava sendo usado não sei eles estavam fazendo só que essa médica agora parou de fazer se era com o aparelho do hospital ou as vezes a gente pede lá equipamentos alguma coisa que não é tão viável então para custeio é melhor coisa que existe igual para o hospital também pedir para custeio também então assim as emendas para custeio é muito viável para as entidades filantrópicas sim foi citado lá essa questão do custeio também faço aqui das minhas palavras as palavras de Ivone a respeito do dia mundial da conscientização do autismo 2 de abril para entendermos que é o transtorno do aspecto autista temos aqui a PAI que é importantíssima nesse assunto e temos o CREI também que são dois órgãos que abraçam essas crianças como fazer essas crianças se sentirem melhores entendeu isso é muito importante muito importante tem todo o nosso apoio abrimos espaço aqui através do presidente Mazin para que eles quisessem vir aqui se manifestar falar alguma coisa a respeito é importante para a gente reforçando a respeito da barragem do Rio Bonito meu caro amigo vereador Joel Ponit obrigado pelo apoio de vocês todos nessa questão o que nós recebemos de mensagem daqueles agricultores avicultores moradores daquela localidade com essa indignação com essa pesca predatória lá já já passou do limite para nós tomarmos uma posição aí tentar ajudar aquele povo e ajudar a nossa barragem porque aquilo é nosso aquilo é uma coisa bonita o município de Santamagente Bar questão da preservação da natureza da água das nossas matas isso é muito importante vamos ficar aguardando aí uma data para a gente se comunicar com aquele pessoal lá para marcarmos essa audiência o mais rápido possível agradecer o sargento Lira que está empenhado nisso e o Preto Rous são duas pessoas que estão lá batalhando para essa questão da barragem dentre outros vários e vários foi protocolado também nessa casa de leis através de ofício do Major Cabral é uma abertura do espaço desse plenário para o dia 20 próximo agora de abril às 9 horas onde será uma solenidade militar para entrega de alguns policiais militares que se destacaram no último trimestre na região da 8ª CIA Índia então o presidente já está ciente acredito que não vai ter nenhum empecilho para recebê-los aqui e já se sintam todos convidados vereadores para participar desse importante momento dia 6 também terá um evento no QCG da Polícia Militar alusivo aos 187 anos da instituição também será enviado convite aos senhores caso queiram será de grande satisfação recebê-los lá eu muito obrigado meu boa noite fiquem com Deus convido o vereador escrito no grande expediente vereador Elimar Vesper boa noite colega vereadora Selene esse aparelho de ultração que eu pedi agora nessa última vez foi para o município porque toda gestante tem que fazer pelo menos quatro ultrações naquela gestação dela e nem todo mundo tem condições de pagar a ultração ainda mais quatro então foi para o município eu sei que o hospital tem até então eu saiba estavam se fazendo sim ultração no hospital não sei se o profissional não está mais presente Oi semana passada eu fiquei sabendo que a médica que estava fazendo as ultrações aqui no hospital deixou de fazer inclusive sábado passado foi um ônibus para multimagem diagnóstico só para fazer a ultração porque não se encontra médico para poder estar realizando então assim o município também vai ser difícil conseguir esses médicos para poder realizar esses exames o aparelho às vezes é até fácil o difícil é conseguir o médico depois para realizar os exames então assim o consórcio graças a Deus ele está tendo um bom dinheiro que Ted Conte também enviou um dinheiro para essa finalidade então esses exames que são feitos são feitos através do consórcio então são pagos pelo consórcio Pedra Azul sim então também como não tem aqui para você ver não consegue médico aqui é muito mais fácil para as pessoas eles têm que ir lá para Vitória agora para fazer a ultração então isso dificulta muito fico triste pela notícia de não estar fazendo mais no hospital mas vamos lá o secretário leu aí o ofício do diretor do Graça Aranha explicando o porquê das marcas uma situação que eu abordei semana passada onde que num lixo em São Sebastião do Meio se acharam inúmeras máscaras e isso veio a meus ouvidos e fui logo na segunda-feira saindo daqui já recebi uma mensagem do Marcelo Toniato Gonçalves filho ele tem um ateliê ali perto do do lixo onde que foi encontrado e ele foi contratado na época pelo Graça Aranha para fazer essas máscaras e como o costureiro errou na forma e não teve como consertar elas mais eles descartaram ela depois de certo tempo isso estava guardado lá então por coincidência eu fiquei preocupado achando que era dinheiro do Graça Aranha que estava sendo que tinha sido desperdiçado dessa forma então não tem nada a ver com Graça Aranha foi do ateliê lá que jogou isso no lixo então está explicado mas mesmo assim obrigado lá ao diretor por responder fui recentemente procurado por pais da escola de Vila Getibar onde que eles vieram me pedir que era para fazer um jeito de arrumarem seguranças para o colégio porque volta e meia estavam se entrando pessoas alcoolizadas estavam entrando vendedores ambulantes mesmo deixando os alunos no horário de entrada mas não tem segurança então estava se precisando ficar um professor na hora de entrar e de sair no portão para vigiar ali e pediram que levasse esse pedido para o secretário de educação o que eu fiz falou que ia levar até o prefeito e hoje eu estava aqui sem compromisso eu fui até a secretária Zildinha e eles estão precisando de abrir vagas para esse tipo de para poder contratar esses tipos de serviço então estou comunicando a comunidade que está em andamento mas primeira coisa a secretaria de educação precisa se abrir essas vagas então fica aí o meu pedido ainda maior para o secretário adiantar isso quanto antes parece que recentemente foi até achado uma bomba caseira fabricado por um aluno ali daquela escola então são coisas que poderiam se intimidar através de um segurança ali tivemos eu e a vereadora Ivone em Brasília andamos aquilo ali tudo tanto dos deputados federais como dos senadores e formam quase todos os os deputados dois senadores fomos bem atendidos por todos mas deputados mesmo só achamos três em especial a deputada Soraya Manato que nos acolheu e recebeu muito bem e junto dela fomos parar na plenária onde ela estava presidindo uma sessão presidindo não onde ela era relatora de uma indicação dela e na fala dela ela falou de Santa Maria Ivone e de um vereador também da Serra que estava lá e fomos muito muito bem recebidos sim vereadora oi quando estávamos lá fomos bem recebidos como o senhor disse e assistindo foi muito interessante que era justo um projeto de lei dela de autoria dela que estava sendo votado lá então a gente teve a oportunidade de presenciar aquilo que a gente vê na TV muitas vezes aqueles projetos sendo discutidos lá onde viram noites aquele dia o projeto dela foi até nove dez horas da noite para ser aprovado e o projeto tinha uma relação muito grande com a nossa localidade que falava sobre o selo para os produtos artesanais não só o selo para os produtos derivados de animais mas também aos produtos de animais como por exemplo as geléias os licores tudo que é produzido em casa para facilitar um pouquinho a Anvisa ter esse processo para todas as pessoas conseguirem e venderem e agregar valor nos seus produtos então era sobre a questão do selo obrigado pela parte e esse selo seria para as pessoas agrícolas poderem vender as com botas deles de geleias de frutas para agregar valores para as famílias deles não vi rejeição nenhuma só vi que aquilo só seria muito bonito para o agricultor porém tinham pessoas ali que eram contra de qualquer jeito só porque só porque a deputada é bolsonarista então os que não eram bolsonaristas todos votaram contra poxa não querem um Brasil bem ridículo pessoas se é para o bem não importa se eu sou do partido A ou se eu sou do partido B então a deputada conseguiu passar o projeto dela de lá vai para o Senado mas para mim foi um aprendizado incrível vereadores o dia que vocês forem para Brasília não deixem de participar de pedir para o deputado de vocês levar para uma sessão daquela ali foi muito muito importante pelo menos percebi na Ivone também mas foi foi 10 obrigado deputada uma indicação minha e de outros vereadores hoje foi para fazer o muro por baixo da casa mortuária por cima do Graça Aranha ali até então se tinha um muro um barranco desculpa que era nivelado não era totalmente reto não lembro de qual mandato de prefeito que foi que aquilo foi cortado rente ficou aquele abismo ali e aquilo chove aquele barranco foi caindo foi caindo e está até perigoso para a casa mortuária ali em cima então gostaria muito que os vereadores ajudassem a provar eu não vejo porque não e além de fazer o muro ali fazer uma escada que não pisasse daquela volta toda passasse por aqui mesmo que seria mais perto talvez seja uma escada em curva de V ou sei lá o projetista que faça uma coisa legal para não precisar dar volta aqui embaixo pelo cemitério ou rodar lá por trás e também para futuramente não deteriorar a nossa casa mortuária que é de muita validez para o nosso município porque cada um que constrói a sua casa ele não constrói pensando em dia de morrer ele quer viver ali então no dia do falecimento é usada a casa mortuária então vamos conservar ela e uma das primeiras coisas a ser feitas é fazer aquele muro então gostaria muito que a secretaria de urbanos que é responsável depois de obras que vai executar olhasse com muito carinho ali porque aquilo tem que ser com o máximo de urgência possível recentemente estive lá tinha um falecido ali passou um caminhão pesado e aquela casa toda tremeu então fiquei assustado com aquilo ali pais de escolas principalmente da escola de Santa Luzia me mandaram áudios e passaram na farmácia para falar também que está tendo muito borrachudo naquela naquele reduto ali no geral no Santa Luzia e eu fui numa secretaria não, não não é com nós isso aí é com meio ambiente então entrei em contato com o subsecretário Leonardo do meio ambiente e ele falou que já está licitado o material para fazer a detetização daquela localidade seria hoje hoje seria isso muito obrigado eu também faço uso do grande expediente desigo na vice-presidente assumir a mesa diretora quero cumprimentar nossos ouvintes da Rádio Pomerana nossos internautas cumprimentar os vereadores vereadora cumprimentar assessora Marcela minha assessora em nome dela cumprimentar todos os assessores aqui presentes cumprimentar as associações de voluntários a Cileide cumprimentar a Luísa aqui presente cumprimentar meu amigo Moacir Moacir hoje você está famoso você tem que vir mais na sessão tem que participar mais você vê que estão sentindo sua falta aí Moacir e tem mais pessoas aqui presentes cumprimentar o nosso contador dessa casa a TV Câmara esposa do nosso vereador Clóvis Brown esposa do vereador Teodoro aqui presente filha do vereador Clóvis também presente muito obrigado por estar nessa sessão demais pessoas aqui presentes primeiramente eu quero falar sobre as contas Luciano quero para avisar a toda a equipe da Câmara Municipal Marcos Federico a nossa amiga Alessandra Binô Alessandra Schultz Alu nosso controlador nosso jurido doutora Cláudia doutora Rosa que tanto se empenharam em cima desse trabalho da prestação de conta que o tribunal de conta ele está exigindo cada dia mais a prestação de conta e hoje nós temos de agora para frente fazer a prestação de conta todo mês que o controlador tem que prestar conta todo mês e nosso contador Marcos e funcionários que tem que fazer essa prestação de conta então isso é importante que a gente tenha o respaldo das contas da gente que eu tenho assim um carinho muito grande pelo meu nome quero aqui dizer nunca fui notificado nunca tive problema nas minhas contas até hoje que foi aprovado e assim um trabalho que vem fazendo junto aos funcionários então isso que a gente tem que levar o nome da gente primeiramente porque eu tenho maior medo quando vem as contas com ressalva porque eu sei que vai ter que responder alguma coisa então quero aqui deixar esclarecido o vereador Luciano muito obrigado vocês todos vereadores vereadoras que a gente tem um trabalho feito e os nossos funcionários também quero aqui para avisar nossa secretaria de interior prefeito vice-prefeito funcionários que estão fazendo aquele revsol naquela comunidade de Santa Luzia que isso vem do prefeito do vice-prefeito e junto com as secretarias para fazer esse trabalho de revsol no nosso município e também agradecer muito a empresa que arruma esse revsol para atender o nosso povo nossos colonos nossos agricultores isso é importante que cada vez a demanda vai melhorando o nosso município então quero agradecer muito o nosso prefeito Hilário Rei porque o vice-prefeito e o secretário do interior Adriano e junto a sua equipe funcionários me permite uma parte presidente sim senhor vereador mais uma vez gostaria de parabenizar pelos suas contas pelos que você fez hoje então é isso que a gente precisa e deve continuar fazendo a respeito daquele revsol sendo feito ali em Santa Luzia é uma indicação de minha autoria que fui procurado por algumas pessoas ali e graças a Deus o serviço está sendo executado e vai beneficiar toda aquela comunidade de Santa Luzia recreio que também várias pessoas passam por ali e saem aqui por alto recreio inclusive muito obrigado pela parte também quero aqui cumprimentar o Sérgio Henrique da Silva que está aqui presente daqui a pouco vai fazer uso da palavra cumprimentar o Cris que trabalha no INCRA e eu quero aqui questionar sobre a fala do Joel Ponat Joel me admiro a vossa excelência vim aqui falar que é culpa do presidente da república Bolsonaro eu fico triste o senhor deveria ter primeiro procurado esclarecimento por que que o recurso não está vindo o recurso não está vindo porque vem 100 mil do ex-deputado Marcos Vicente por bom de bola e esse recurso não foi usado e não fizeram prestação de conta o que aconteceu travou o recurso dos 700 mil que é o campo de grama sintética de Caramuru e de alto recreio travou o recurso de 700 mil o recurso de 100 mil está na conta era só fazer prestação de conta gastar aquele recurso por isso está tudo travado não é culpa de Bolsonaro não é culpa de outros presidentes então a culpa vem de da onde esclarecimento de prestação de conta quer deixar isso aqui esclarecido que é fácil criticar o presidente da república mas tem que ver de onde está acontecendo as causas todinha então quer deixar aqui eu não quero defender que sou Bolsonaro não quero defender que sou Lula agora tem que ver as questões que estão acontecendo porque que esses recursos travou que não é culpa do nosso presidente Bolsonaro muito obrigado interrompo os trabalhos previstos para esta sessão ordinária abrimos espaço para o orador escrito na tribuna livre convido o senhor Sérgio Henrique da Silva agente agente de mobilização do SENAC assunto divulgação dos trabalhos do SENAC serviços e aprendizagem rurais tem 10 minutos boa noite cumprimentando aqui o Mazin desculpa falar Mazin mas é acostumado já falar seu nome assim né em nome do Mazin cumprimento a todos Ivone cumprimento as demais senhoras é um prazer estar aqui pela primeira vez depois de 11 anos trabalhando aqui em Santa Maria pela primeira vez eu venho nessa sessão eu já tenho tempo que eu estou querendo vir mas dessa vez me programei meu nome é Sérgio Henrique da Silva eu estou mobilizador do SENAC desde 2006 comecei em Tarana e vim para Santa Maria em 2010 para trabalhar na divulgação de cursos profissionalizantes de formação profissional e promoção social comecei já há um bom tempo e não consigo mais sair porque é um trabalho muito gratificante trazer formação para o homem do campo para o agricultor serviço nacional de aprendizagem rural como o próprio nome já diz o R nós somos do sistema S Senai indústria Senac comércio Senar rural então o público específico é o produtor rural seja ele meieiro seja ele aquele que está lá na roça produzindo ou aquele que está aqui mas a propriedade está produzindo a minha trajetória nesse trabalho já vem já há bastante tempo sendo divulgada através dos resultados obtidos quando termina cada curso a Ivone já sabe já conhece um pouco do nosso trabalho lá já atingiu o município praticamente quase todo e também estou mobilizando em Santa Leopoldina também desde 2019 eu vou eu sei que o tempo é curto e o vídeo vai dizer um pouco o que é o Senar depois que ele passar o primeiro vídeo eu vou colocar em números bem rápido depois ele vai passar um outro vídeo pequeno também para vocês entenderem como que funciona o Senar você acorda cedo prepara um bom café enquanto planeja o seu dia eu estou ali na cozinha com você você vai se arrumar escolhe uma boa roupa para vestir e eu estou com você você trabalha cumpre todos os passos da sua rotina diária e finalmente chega a hora do almoço no prato de salada nas carnes nos grãos eu sigo com você no lanche da tarde na hora do bolo com o suco de laranja ou da fruta do dia eu estou com você ao voltar para casa e preparar o jantar para a sua família eu estou novamente à mesa com vocês eu sou o produtor rural todos os dias produzo alimento para você e te ajudo a alimentar quem não tem com carinho dedicação e de forma sustentável é assim que contribuo para a economia do Espírito Santo onde o agronegócio é a atividade econômica mais importante em 80% dos municípios eu não trabalho sozinho conto com a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil e a Federação da Agricultura e Pecuária do Espírito Santo que defende os meus interesses em fóruns de decisões municipais estaduais ou nacionais para crescer profissionalmente sempre procuro o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural o Senar Espírito Santo que oferece mais de 100 treinamentos assistência técnica e gerencial e formação técnica gratuitos na minha cidade posso contar com o Sindicato Rural que oferece serviços jurídicos trabalhistas contábeis e médicos faço parte do sistema FAES-SENAR Sindicatos Rurais e junto a outras mais de 100 mil famílias rurais capixabas estamos presentes no seu dia a dia somos a mistura de trabalho e resultado somos conhecimento e qualidade de vida somos saúde e preservação ambiental e somos tudo isso por você da cidade ao campo somos um só a agricultura é o alimento que nos une observar um pouco as imagens até falou bastante deu para reconhecer algumas imagens do município e as grandes atividades daqui assim é o SENAR Serviço Nacional de Aprendizagem Rural que vem para o município através do Sindicato Rural que é conhecido como Sindicato Patronal onde o escritório fica no folheto aí de vocês tem o endereço todos os cursos treinamento tudo vem pelo SENAR através do Sindicato Rural no ano de 2021 dentro do plano plano anual de trabalho que eu faço todo ano nós realizamos 24 treinamentos dentro do município com 26 a meta é 24 mas realizamos 26 com 320 participantes certificados na área de promoção social e formação profissional além do trabalho de formação profissional nós temos também o Assistência Técnica e Gerencial que é um programa que dá assistência técnica ao agricultor nós temos uma turma de pecuária de leite e corte uma turma de olericultura e uma turma de agroindústria está recebendo assistência técnica direto na propriedade e vai continuar recebendo durante dois anos e quatro meses começou em abril e vai e até no final agora eu estou começando com a nova turma que é na área de café nós percebemos que aqui muitos deixaram um pouco a lavoura de café de lado investiram mais na horticultura na avicultura e com a crise aí o mais seguro ainda é o café então nós estamos trabalhando eu já estou com 23 propriedades pré-cadastrada para receber essa assistência técnica essa assistência técnica ela não tem nenhum custo para o produtor é que o próximo vídeo vai vai falar quem é que paga essa despesa toda do Senar eu peço que coloque o próximo vídeo para mim concluir o Paulo produtor rural de café conseguiu capacitar todos os trabalhadores da sua propriedade com auxílio do Senar Espírito Santo hoje ele investe na produção de cafés especiais depois da assistência técnica e gerencial gratuita que recebeu todos os meses durante dois anos para que isso fosse possível ele e muitos outros produtores rurais do Espírito Santo contribuem com o Senar através de uma pequena porcentagem sobre a emissão de notas fiscais na comercialização dos seus produtos a última nota fiscal emitida pelo seu Paulo foi de 8 mil reais quando vendeu 10 sacas de café ou seja somente com essa nota ele vai contribuir com 16 reais para o Senar Espírito Santo funciona assim como o Paulo é produtor rural pessoa física ele contribui com 1,5% sobre o valor comercializado sendo 1,3% destinado ao INSS e 0,2% para o Senar que será recolhido por quem compra seu café a dona Ana Lúcia viu a produção de queijos como uma oportunidade de aumentar a renda da família e criou a agroindústria Laticínios Paraíso em todas as vendas que ela faz emite nota fiscal e a última foi no valor de 8 mil reais com essa nota ela contribuiu com 20 reais para o Senar como agroindústria a Ana Lúcia contribuiu com 2,85% sobre o valor de comercialização da produção rural sendo 2,6% para o INSS e 0,25% para o Senar o senhor Pedro tem uma empresa chamada Fazenda Cacau do Norte ele vendeu 8 mil reais de seu excelente cacau e emitiu nota fiscal Com essa venda ele contribuiu com 2,05% sendo 1,8% para o INSS e 0,25% para o Senar ou seja 20 reais O Senar tem ainda outros contribuintes que são prestadores de serviço pessoa jurídica e entidades sindicais rurais que recolhem sobre a folha de pagamento Nesse caso o percentual pode chegar em torno de 28,2% sendo 23% para o INSS 2,7% para o salário educação e INCRA e 2,5% para o Senar Juntos o Paulo a Ana Lúcia e o Pedro e muitos outros contribuem para que as famílias rurais tenham mais acesso aos serviços do Senar Espírito Santo São treinamentos assistência técnica e gerencial consultorias workshops eventos e muito mais em 28 anos de história o Senar Espírito Santo realizou mais de 30 mil capacitações e atendeu mais de 2 mil propriedades com assistência técnica e gerencial as contribuições para o Senar devem ser recolhidas utilizando o DARF documento de arrecadação de receitas federais ou o DAI documento de arrecadação do E-Social caso tenha dúvidas procure o Sindicato Rural ou a Prefeitura do seu município o serviço de atendimento ao contribuinte quer saber mais sobre o assunto acesse o site www.senar-es.org.br barra arrecadação ou ligue para 27 3185 9223 e agora o presidente meu tempo encerrou eu tenho concluído algumas muito obrigado isso vocês viram aí como que é pago toda essa despesa eu nunca falo para os participantes que o curso é de graça nada vem de graça quem é realmente o dono do Senar? produtor rural aquele que emite nota cada nota que ele emite gera valor e esse valor tem que voltar para o mesmo produtor em forma de capacitação formação profissional valorizar a propriedade fazer com que o seu filho fique lá na roça com tecnologia esse é o objetivo por isso que a gente cobra bastante na hora de fazer a inscrição eu peço cadê o bloco de nota traz o número da inscrição aquele que está participando do curso pela primeira vez não tem essa informação ele fica no curso no próximo curso ele vai ter que trazer apresentar o bloco de nota dele porque senão ele vai estar usando o dinheiro daquele que contribuiu que às vezes nem está participando de curso eu não posso cobrar nem um real de nenhum participante mas eu estou com a turma montada aqui no Rio Posse Moser está em atividade estou com várias turmas em andamento mas funciona assim se o mínimo é oito o máximo é quinze marca o curso o instrutor chega não tem alunos aqueles que se inscreveram por não pagar nada desistiram não participaram a gente faz relatório e manda para o Senar eu não posso cobrar nem um centavo mas se o instrutor chegar na comunidade e o curso não acontecer eu levo uma multa de 750 reais eu sou penalizado em 750 reais porque aquela comunidade aquele que se inscreveu não participou e eu não posso cobrar nenhum centavo quando eu monto uma turma de assistência técnica que eles vão estão recebendo na assistência técnica dentro da propriedade durante dois falou dois anos e quatro meses a cada o máximo é trinta propriedade que tenha bloco aquele que desistir nesse período cada um que sai eu sou multado em 150 reais cada participante e eu tenho que mobilizar rodar nas comunidades e divulgar para que fazer uma coisa bem segura confiando naquele que se inscreveu ó divino lembra quando nós fizemos curso de defensivos foi um trabalhão para juntar turma daí também lá nós rodamos muito então o Senar só assim eu espero voltar mais vezes aqui com mais tempo para continuar explicando para vocês a importância da emissão da nota fiscal para que o Senar continue atuando eu estou atendendo Santa Leopoldina também lá eu tenho consegui um convênio com a prefeitura lá que é longe já tenho uma dificuldade de ir até lá mas lá nós temos uma parceria todo mundo reconhece a importância do Senar e mais ainda a importância da nota fiscal a nota fiscal não é só para gerar imposto para o município não é só para ele aposentar mas sim serve para infinidade de coisas e isso aqui em Santa Maria eu trabalho muito na emissão de DAP que é a cada aptidão a gente pergunta você está declarando essa renda toda mas cadê seu bloco de produtor ah eu não tenho não eu tenho está na gaveta então tem que fazer um trabalho bem de formiguinha mesmo de conscientização eu espero na próxima oportunidade de vocês me derem para que eu continue porque o tempo 10 minutos é meio pouco ainda mais para quem já trabalhou em rádio não pode ver o microfone que vai ficar falando o tempo todo eu tenho esse recado para vocês ajudar na divulgação na emissão de nota fiscal a importância dela para o município e para o próprio produtor que acha que se ele guiar tirar nota ele vai pagar imposto ele vai ter prejuízo depois não é assim então vocês que são autoridades que tem muito contato com o povo ajuda para que o cenário quanto mais pessoas contribuírem mais o nosso trabalho vai crescer eu agradeço parabéns pelo seu serviço muito bem esplanado essa questão da divulgação é muito importante para que as pessoas saibam como vem e como é usado essa questão da nota fiscal esses valores e parabenizar você uma pessoa boa conheço você há mais de 30 anos desde lá do Limoeiro de Santo Antônio sua família e sempre você ter me envolvido nessa questão da agricultura nessa questão de ajudar o povo meus parabéns para você e toda a sua equipe estão fazendo um ótimo trabalho muito obrigado também gostaria de fazer uma complementação eu já fiz vários cursos do Senado juntamente com o Sérgio sempre organizando a escola família de Garrafão sempre envolvida Garrafão já fez bastante curso o interessante que os professores gente quem coordena esses cursos são maravilhosos são profissionais da área com dinâmica que faz você ficar preso naquela para cumprir aquele horário sem reclamar sem querer ir embora então os professores do Senado são muito bons parabéns Sérgio continue assim só um breve esclarecimento da questão da nota tudo que é gerado todo esse custo que tem esse curso é tudo fiscalizado pela CGU então hoje dia 4 eu fecho o mês prestando conta dos cursos do mês passado com foto de abertura e foto de encerramento de curso onde eles contam as pessoas que tem no início conta a pessoa no final tem que ter relatório tudo minucioso para mandar para baixo para fazer a prestação de conta e ser uma coisa bem transparente então vocês que lidam com o Leio o Mazinho estava falando aqui esse negócio de prestação de conta é muito sério e o CGU fiscaliza eu acho que é a função deles mas é a função nossa fazer a coisa certa não é eles que tem que estar cobrando de nós nós é que temos que fazer a coisa certa não é isso sempre foi assim e sempre será valeu gente muito obrigado boa noite Sérgio só um pouquinho isso é um projeto estadual federal como que isso funciona o cenar ele não é ligado a nenhuma dessas instituições igual você viu ali no vídeo ele é uma instituição que é gerar tudo que gera em torno dela é em cima das arrecadações então o cenar tem nós temos o cenar em Brasília temos o cenar regional em Vitória e cada município tem o seu mobilizador não temos aí em cima do que arrecada cada município cada estado em cima do que arrecadou lá daquela daquele percentual que vocês viram ele faz um planejamento então nós temos que fazer o planejamento estadual só que é feito em cima do municipal eu faço planejamento municipal todos os municípios fazemos e depois lançamos para o estadual estadual lança para o federal para poder fazer o levantamento financeiro de que nós vamos precisar não envolve nem a política municipal nem estadual nem federal respondi a sua pergunta? sim, sim muito obrigado mais alguém quer fazer uma pergunta? Sérgio primeiramente para avisar por você ter vindo aqui fazer essa explicação do Senar que bom tem escrito aqui no livrinho o Senar Espírito Santo leva a solução para as famílias rurais isso que é importante porque nós hoje temos que ter nossas famílias rurais as famílias lá no seu interior plantando suas verduras porque se todo mundo sair para a cidade você sabe que nossas agriculturas sabem como que fica então que bom esse incentivo parabéns pelo trabalho seu que faça esse trabalho sempre que eu conheço já há muito tempo que você já fez reuniões em recreio teve reuniões ali na comunidade de recreio e isso é importante quando tem pessoas que se vai às comunidades para explicar sobre essa situação do Senar que incentivar os nossos produtores as nossas famílias rurais que só vai ajudar ao desenvolvimento deles na agricultura porque senão nossa agricultura você sabe que cada dia vai perdendo cada vez mais nossos agricultores e daí o que acontece eleva o preço da mercadoria que você vê logo a mídia que saiu ontem no jornal no campo Globo Rural sobre a situação dos nossos produtores um pé de alface a 60 centavos chega lá no supermercado 3 reais então você vê a situação que está primeiramente a mídia do jornal vai lá criticar que está caro um pé de alface mas lá do produtor sai barato ele tem para plantar ele tem para adubar ele tem para molhar então não é fácil agora quando chega lá na hora do consumidor ele chega caríssimo então parabéns pela sua atitude de vir aqui e as portas estão abertas a hora que quiser vir novamente fazer um esclarecimento incentivar os nossos produtores a fazer nota fiscal isso é importante muito obrigado mesmo eu que agradeço e uma boa noite voltamos ao expediente normal da sessão e passamos para a ordem do dia convoco o relator da comissão de legislação justiça redação final vereador Joel Pona para leitura do parecer ao projeto de lei número 4 barra 2022 câmara municipal de santa maria de barra de estado espírito santo comissão permanente de legislação justiça redação final apareceu o projeto de lei número 04 barra 2022 que institui o dia da merendeira escolar no âmbito do município de santa maria de chichibá e de outros providências de autoria da vereadora Ivone Schlieve Guilherme justificativa e conclusão trata-se a proposição da lei que tem por escopo instituir o dia da merendeira escolar no município de santa maria de chichibá que passará a integrar o calendário oficial e eventos no município o dia da merendeira escolar será comemorado anualmente em 30 de outubro assim como também acontecem em diversas regiões do Brasil esta data homenageará profissionais responsáveis por garantir uma alimentação de qualidade e saudável para milhares de crianças e jovens desta forma por entender que a referida proposição está em consoância com a legislação vigente bem como atendo aos interesses da administração pública municipal e encaminhamos para o presidente submetê-la à discussão e votação plenário doutor Floriano Guilherme 23 de março de 2022 presidente Rogério Schreder favorável relator Joel Ponat favorável membro Joelio Abelt também favorável convoco a relatora da comissão de educação cultura saúde assistência vereadora Ivone Schiriva Guilherme para leitura do parecer ao projeto de lei número 04 barra 2022 comissão permanente de educação cultura saúde e assistência parecer projeto de lei número 04 barra 2022 que institui o dia da merendeira escolar no âmbito do município Santa Maria de Etibá e da outras providências de autoria da vereadora Ivone Schlieb Guilherme justificativa e conclusão de acordo com a justificativa do projeto de lei as merendeiras atuam como educadoras alimentares pois oferecem aos alunos refeições de qualidade assim como estimulam assim como estimulam os escolares a desenvolverem hábitos saudáveis criar um dia municipal é uma forma de demonstrar toda a nossa admiração e gratidão a essas profissionais que muitas vezes passam despercebidas no dia a dia a comissão analisou a proposta em seus aspectos gerais e entendemos que a matéria merece o apoio desta edilidade onde manifestamos e encaminhamos para o presidente submetê-lo a discussão e a votação no plenário plenário doutor floriano guilherme 23 de março 2022 presidente selene jastro favorável relator ivonne guilherme favorável membro luciano alves da silva favorável em discussão então uma boa noite a todos um projeto que merece o nosso respeito pois as merendeiras escolares fazem um papel muito importante dentro da escola pois com a merenda que é crono organizada pela nutricionista elas precisam fazer um papel e saber fazer o que essa nutricionista quer que ela faça com esse alimento encaminhado para a escola então a merendeira ela precisa ser preparada ela tem que ter um potencial ela precisa saber lidar ela precisa gostar de cozinhar e nada melhor do que você ter o dia da merendeira também além disso para mim hoje nossas merendeiras além dela merecer um dia nós também precisamos lutar para que ela receba um pouco mais é um dos salários mais baixos do nosso município hoje ninguém sobrevive com salário mínimo mais então tem que rezar para ninguém ficar doente e muitas outras coisas mais então o dia da merendeira todo o nosso respeito a todas as merendeiras continuam fazendo o trabalho de vocês que nós também vamos lutar pelas causas de vocês continuem discussão em votação aqueles que aprovam permaneçam como estão aprovado o projeto de lei número 4 barra 2022 convoco o relator da comissão de legislação justiça redação final vereador Joel Pona para a leitura do parecer ao projeto de decreto legislativo número 1 barra 2022 Câmara Municipal de Santo Marinho de Chichibá Estado Espirito Santo comissão permanente legislação justiça redação final apareceu o projeto de decreto número 1 barra 2022 que concedo o prêmio Helena Boldch Jacob para a senhora Sabina Joana Beger Uliana e de outros providências de autoria de todos os vereadores justificativa e conclusão anualmente a Câmara Municipal juntamente com a Conselho Municipal dos Direitos da Mulher concedo o prêmio Helena Boldch Jacob a qual foi instituído pela Lei Municipal 2066 barra 2018 o prêmio deste ano será entregue para a senhora Sabina Joana Beger Uliano muito digna e merecedora da presente homenagem o projeto vem de encontro com as determinações legais não havendo ilegalidade e inconstitucionalidade no mesmo desta forma encaminhamos para o presidente submetê-la a discussão e votação plenário de titular Floriano Guilherme 30 de março de 2022 presidente Rogério Schreder patriota favorável relator Joel Pono PSB favorável membro joelho ABPTB favorável em discussão boa noite nada mais justo do que a dona Sabina Joana Beger Uliana está recebendo essa homenagem essa que foi uma das primeiras professoras do nosso município foi primeira dama na época que éramos distrito de Santa Leopoldina andava quilômetros a pé para conseguir chegar à escola para dar aula então é justo pessoas assim ser lembradas ela deixou de dar assistência à família deixou de dar assistência para os seus para cuidar dos filhos dos outros nas escolas lembrando que para a leitura do parecer ao projeto de decreto legislativo número 2 barra 2022 Câmara Municipal de Santa Maria de Chetibá Estado Espirito Santo Comissão Permanente de Legislação Justiça Redação Final Apareceu o projeto de lei número 02 barra 2022 que conceda o prêmio Helena Bolchacó para a senhora Carmen Uliana Bernardes e de outros providências de autoria de todos os vereadores justificativa e conclusão anualmente a Câmara Municipal juntamente com o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher Contim concedo o prêmio Helena Bolchacó a qual foi instituído pela Lei Municipal 2066 barra 2018 o prêmio deste ano será entregue para a senhora Carmen Uliana Bernardes muito digno muito digno e merecedor para o presente e homenagem o projeto vem com de encontro com as determinações legais não havendo ilegalidade e inconstitucionalidade no mesmo desta forma encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação em plenário plenário doutor Floriano Guilherme 30 de março de 2022 presidente Rogério Schreider favorável relator Joel Ponat favorável membro Joelio Abel também favorável é discussão boa noite também nada mais justo do que a dona Carmen Uliana Bernardes uma senhora que veio lá de Aracê Domingos Martins receber essa honra tá senhora de dez filhos sendo que nove homens e uma menina presente aqui hoje o Moacir a Nora Ilza a filha Carmen parabéns para a dona Carmen 79 anos disposta ajudou muitos anos lá na Mulher dos Chás lá embaixo de São Sebastião nada mais do que justo dar esse mérito a essa senhora muito obrigado boa noite continue em discussão boa noite a todos peço autorização o presidente dessa casa por favor que eu possa fazer novamente a leitura uma vez que encontro filho Nora e outras pessoas da família aqui presente por gentileza presidente pode ler a justificativa ao secretário projeto de lei legislativo número 2 barra 2022 concede o prêmio Helena Bouto Jacob e da outras providências de acordo com a lei municipal número 2066 barra 2018 por meio deste projeto decreto legislativo concedemos o prêmio Helena Bouto Jacob a senhora Carmen Uliana Bernardes em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao município de Santa Maria de Getibá homenejada nasceu na localidade de Barcelos Domingo Martins no dia 5 de novembro de 1942 filha de José Uliana e Eugênia Cana Uliana casou-se com Daniel Bernardes em 27 de setembro de 1960 falecida em 11 de março de 2006 teve 10 filhos 9 meninos e 1 menina 2 são falecidos tem 15 netos e 9 mil netos estudou até a quarta série primária hoje quarto ano na escola singular Rio Barcelos Domingos Martins cresceu nessa localidade e desde a terceira idade ajudava seus pais na roça realizando alguma tarefa compatível com sua idade foi criado no meio de uma família muito católica e por isso sempre ia com seus pais à igreja da localidade e assim cresceu também uma fiel cristã praticante e fervorosa teve uma infância modesta mas muito feliz aos domingos brincava em casa com seus irmãos cujas brincadeiras eram praticadas na época pula corda amarelinha de pique com as irmãs brincava também de boneca e de cozinhado são sete irmãos dos quais os mais conhecidos é o senhor Argeu João Uliana que trouxe o casal para trabalhar na fazenda de café da Copé Ave em São Sebastião de Belém os filhos ainda eram adolescentes ou muito pequenos por isso nos primeiros anos Carmen se ocupava praticamente dos trabalhos domésticos e com muita coragem e fé conduziu sua família e ajudou o esposo na criação dos filhos dando-lhes uma educação primorosa tanto no âmbito familiar social como na orientação religiosa para ajudar na alimentação plantava feijão e fazia horta cujas verduras eram para o consumo da família nessa horta também já costumava cultivava algumas plantas medicinais mais tarde a cultura do café foi declinando e foi feita a estrutura para a recria onde os filhos mais velhos começaram a trabalhar vale ressaltar que outras famílias trabalhavam na fazenda de recria vários eram de outros municípios e não tinham parentes por perto por isso quando as mulheres davam à luz a senhora Carmen estava sempre pronta a ajudar cuidando da paturinha durante o resguardo fazendo pão lavando as roupas e realizando outros afazeres domésticos cuidava com o zelo do recém-nascido até que o umbigo caísse contava sempre com o auxílio de sua filha Ana Carmen que já era grandinha e ajudava a olhar as crianças e em outras tarefas que estivessem ao seu alcance nessa época com os filhos criados já encaminhados no trabalho passou a integrar a equipe da pastoral do chá em São Sebastião de Belém do qual participou por 25 anos de 1994 a 2018 nesse período fez vários cursos para conhecimento das plantas medicinais e suas indicações conheceu com propriedade aproximadamente 70 espécies de plantas medicinais por seu vasto conhecimento sua função primordial era coletar as plantas para essa tarefa precisou muitas vezes contar com a ajuda de um filho tendo em vista a localização das plantas e a dificuldade de coletas como o cipós por exemplo e um tipo de eucalipto próprio para a fabricação do medicamento embrenhou-se muitas vezes em capoeiras e matas enfrentando dificuldades e perigos de ser acomedida por animais peçonhentos fez muitas vezes a pé o caminho da fazenda ao local onde funciona a pastoral portanto as costas sacos com as plantas coletadas na pastoral era responsável também com outras colegas pela separação identificação e higienização das plantas exerceu sempre com muita responsabilidade de profissionalismo suas atividades na equipe era a senhora Carmen que explicava como usar os medicamentos podemos dizer que era a farmacêutica da pastoral sempre esteve disponível para atender quem a procurava tanto na pastoral ou em sua residência e também em residências de pessoas que vinham pedir a sua ajuda além de atender e orientar pessoas do município e localidades vizinhas também houve atendimento de pessoas vindas dos municípios da Serra e Linhares um certo dia quando retornava com a coleta das plantas ao passar por uma residência vizinha foi mordida gravemente pelo cachorro corrompeu uma varize cuja ferida se agravou necessitando de um longo período de tratamento motivo pelo qual se afastou dos atendimentos na pastoral porém cultiva no quintal de sua residência relativa variedade de plantas e atende quem a procura na medida de suas possibilidades após a vinda da família para o município passaram a frequentar a igreja católica Rainha da Paz onde seus filhos continuaram sua caminhada na fé cristã a homenajada sempre esteve disponível para ajudar na igreja de modo especial por ocasião das festas em que sempre ajudava na cozinha juntamente com seu esposo que tiveram a oportunidade de participar do SEC Encontro de Casal com Cristo pessoa generosa e sempre disposta para ajudar as pessoas foi convidada para participar da Assembleia de Fundação da Associação de Voluntários de Santa Maria de Etibá constituída em 6 de dezembro de 1997 cujo principal objetivo é empenhar-se junto à comunidade e na manutenção de obras de cunho social no município creche Ronald Berge construção APAI construção e apoio hospital beneficente concórdia apoio Carme então tornou-se associada fundadora da instituição e após a sua constituição passou a atuar como afinco por longo período atuou no bazar que funcionava no prédio onde hoje está instalado a DPM destacamento da Polícia Militar participou da realização de bazares em venda nova do imigrante e shopping Vitória atualmente a associação está empenhada na ajuda ao hospital concórdia com a venda de artesanatos costuras e consertos de roupas junto com outras colegas Carme está sempre disponível para costurar campos cirúrgicos reestruturar os maiores confeccionando menores sobretudo consertos de capotes cirúrgicos e outras demandas da enfermarias como camisolas principalmente com costuras e consertos quando a demanda é muito intensa Carme não titubeia e leva grandes sacolas para executar os trabalhos em sua residência assim a dona Carme pessoa simples mas sempre solidária e prestativa que a sua humildade e simplicidade sempre exerceu e exerce voluntariamente esse trabalho tão digno e importante que conquistou a admiração da família dos amigos e de todos que a conhece e contribui grandemente para o desenvolvimento do município diante do exposto é mais que merecida a homenagem que a câmara e o conselho municipal dos direitos da mulher condim presta a senhora Carmen Uliana Bernardes concedendo-lhe o prêmio Helena Bolt Jacob plenário doutor Floriano Guilherme 8 de março de 2022 pois dessa leitura aqui eu gostaria de dar os parabéns aos filhos ali presentes o Moacir emocionado ali a mensagem dela fala por si só o quão grande é essa pessoa parabéns Moacir parabéns para sua mãe parabéns a toda a família vejo ali as meninas ali da associação que agora está até me fugindo Luísa e a Sirleide comemorando também ali o prêmio a sua mãe Moacir merecidamente que Deus abençoe a sua família principalmente a sua mãe com muita saúde continua em discussão boa noite novamente a todos depois das belas palavras de Liman Vesp da releitura da justificativa o que falar dessas duas pessoas que nós devíamos ter como exemplo de vida que é a dona Sabina e a dona Carmen agradecer a Deus por estarmos aqui por termos a honra de estar homenageando essas pessoas pessoas de uma integridade moral pessoas honestas pessoas que já deixaram o seu legado em Santa Maria de Getibá meus agradecimentos a vocês familiares meus agradecimentos a dona Carmen por tudo que foi feito por Santa Maria de Getibá um exemplo de pessoa um exemplo de vida por si só como disse o Luciano meus parabéns boa noite fiquem com Deus continuem em discussão quero aqui também falar sobre os dois projetos da Carmen Uliana Bernades também da Sabina Joana Berge Uliana esse é um projeto prêmio Helena Bolt em nome de todos os vereadores todos os vereadores votaram assinaram favorável é um projeto que é feito aqui nessa câmara e nós por motivo do covid nós tem dois anos dois anos que não foi entregado esse prêmio e a intenção nossa esse ano é entregar esse prêmio a esses homenageados Helena esse homenageado esse prêmio Helena Bolt de Chacó que é a Luísa que está aqui presente a Helena a Sônia e a Rio Degar então o Moacir filho filha que está aqui presente que coisa bonita essa homenagem a essas pessoas a Luísa já recebeu a sua homenagem também foi votada mas não recebeu o prêmio ainda mas tem certeza todos vocês essas pessoas que vão receber o prêmio aqui tem um respaldo no nosso município tem uma história tem uma marca registrada no nosso município então eu quero aqui agradecer muito os vereadores pela sindicação que isso é indicação dos vereadores e indicação da secretaria os vereadores indicam um e a secretaria indica outro então isso é importante escolher pessoas que tem um respaldo no nosso município que tem o nome do nosso município que fizeram grandes coisas no nosso município ou assim isso é a coisa mais bonita principalmente a sua mãe que é uma pessoa que está sempre ativa em tudo quanto é setor isso que a gente vê e nossa amiga Luísa também quero aqui deixar registrado porque no dia da da votação acho que ela não estava presente né Luísa então hoje a gente fala isso com coração aberto em nome de todas essas pessoas muito obrigado por você estar aqui em votação aqueles que aprovam permaneça como estão aprovado o projeto de lei projeto de decreto legislativo 2 barra 2022 coloque em votação a indicação número 13 barra 2022 aqueles que aprovam permaneça como estão aprovado temos vereadores inscritos na explicação pessoal convido o primeiro vereador Joel Ponat cumprimento o presidente dessa casa de leis e os demais da mesa de diretor os vereadores as vereadoras os funcionários e o público aqui presente quero me referir a fala do nosso digníssimo colega amigo presidente dessa casa de leis João Francisco Tão sobre os recursos que não foram liberados ainda para terminar e fazer o campo sintético de Caramuru e Santa Luzia então eu não quis te ofender e muito menos os nossos colegas vereadores bolsonaristas jamais eu não gosto uma coisa que eu não gosto de vir falar aqui na tribuna livre e falar coisas que não são mas o que foi me passado foi isso que era questão partidária então eu queria pedir a vossa excelência presidente que você convocasse o Jardel Mirtin para a próxima sessão na segunda-feira para ele esclarecer aqui para nós e para o público porque que não foi liberado ainda esse recurso então eu não falei por mal para querer defender partido A partido B eu só falei o que eles me passaram lá porque eu fui cobrar porque que isso não tinha sido concluído ainda essa obra obrigado presidente sim vereador você falou Santa Luzia não é Santa Luzia é alto recreio queria corrigir isso aí e que bom que vossa excelência falou para convocar o secretário porque eu sei de tudo que está acontecendo então é um recurso lá do nosso ex-deputado Marco Vicente o 100 mil que veio para o bom de bola e nesse momento o recurso não foi prestado conta e ele está travando o recurso dos dois outros campos de grama sintética então isso é bom que o Jardel vai ser convocado que bom vereador que a gente vai convocar ele para esclarecer isso para a população muito obrigado vereador pela sua fala pela sua indicação de trazer nosso secretário de esporte aqui não havendo mais nada a tratar convoco os senhores vereadores e senhoras vereadoras para a próxima sessão ordinária dia 11 de abril de 2022 às 17 horas em nome de Deus está encerrada a sessão e aí para a próxima o 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 Legenda Adriana Zanotto